Música Está na hora, estou agora, estou no topo original Mas foi de agora, na pele desta má hora Se for certo, ainda triste, não chora, mas resiste Tem sempre esperança, Sebastiana, lembrança Mas canta e dança No Santo António ninguém se cansa E no Santo António ninguém se cansa Sobre os clássicos aos petiscos Há sempre mais motivos E o pisco mais real é da mega original Estou no pego, é peixaria, os mercados São Maria, Morico da Ribeira São a moda, são cuntos, são a maneira São a moda, são cuntos, são a maneira Não é de agora, Lisboa está na hora Lá fora agora é o destino principal Lisboa acorda, Lisboa está na hora Lisboa agora está no topo original A tradição está viva e o fado na capital Não é a alternativa para quem anda a manter mal O fado é mais comum, anda pra aí Usa o zumbro do mais global social Todos acham o nosso fado brutal Todos acham o nosso fado brutal Corosta Lisboa que já não anda à toa Em Lisboa é de agora até o povo Decora uma rua cor de rosa Que à noite é famosa e o passo varalhado Consegue ver melhor o rei do outro lado Consegue ver melhor o rei do outro lado Não é de agora, Lisboa está na hora Lá fora agora é o destino principal Lisboa acorda, Lisboa está na hora Lisboa agora está no topo original Não é de agora, Lisboa está na hora Lá fora agora é o destino principal Lisboa acorda, Lisboa está na hora Lisboa agora está no topo original Lisboa acorda, Lisboa está na hora Lisboa agora está no topo original Lisboa acorda, Lisboa está na hora Lisboa agora está no topo original Obrigado.